No Insight de hoje é lidando com os desafios atuais como grupos de WhatsApp. Nos condomínios atuais enfrentamos uma nova cultura de moradores conectados, onde as redes sociais como o WhatsApp tornaram-se parte essencial da comunicação. Embora seja tentador participar de todos os grupos de WhatsApp, estar por dentro das conversas muitas das vezes, o síndico opita por não estar nesses espaços para evitar desgastes, ruídos de comunicação. O desafio é encontrar o equilíbrio entre aproveitar a velocidade e a eficiência dessas redes e ao mesmo tempo garantir que a gestão seja organizada e eficiente. Uma das soluções é a criação de canais oficiais como o número de WhatsApp administrado pela gestão, voltado exclusivamente para o envio de comunicados e informações úteis. No entanto, é importante que a abertura de chamados e ocorrências sejam feitas através de canais formais, como sistemas online, onde o síndico possa organizar todas as demandas em uma única base de dados. Assim, há maior controle e rastreabilidade para a resolução dos problemas. Para os moradores, fica a dica, reclamar no grupo de WhatsApp ou no corredor é como reclamar a política sentada no sofá. Desgasta e nada resolve. Se você realmente quer contribuir com o seu condomínio, melhorias e busca de canais diretos de comunicação diretamente com a administração. Assim, sua solicitação tende a ser registrada e devidamente atendida. E para os síndicos, a recomendação é Invista em processos e sistemas de gestão que centralizem todas as informações em uma única base de dados. Da mesma forma que base de dados tornam-se essenciais e valiosas no mundo corporativo, A administração de condomínios tem o mesmo viés, buscando sempre a mais acertada, com uma gestão eficiente e menos desgaste. Fica a dica. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.